E aí, o que a gente vai fazer hoje, Dani, aqui na Janaína? É, gente, mega-quezanal. Maravilhoso! Olha aqui, ó. E o que vai rolar aqui, Dani? Gente, vamos fazer uma tulipa crespa. Coisa mais linda, que tá ali no meu bolo. Olha, a gente vai aprender a fazer essa tulipa crespa. Babada. Tá. Tá bom? Essa daqui eu fiz ela no Marsala, no fundo do EBA branco. Vocês podem fazer só a... Como que eu vou dizer? As maniuras, as... Eu não sei. Da natureza aqui, você pode fazer só ela na cor. Ou você pode pulsar. Dar uma mescladinha. Dar uma mescladinha com a tinta, tá? Vamos lá. Eu tô usando o Stenzo da Tulipa Mini, tá? Que ela é o tamanho ideal pro meu bolo. O número aqui tá um pouquinho difícil de ver. Eu acho que é 683. É. Mas depois a gente confirma com a Jana. Tá. Mas pela sombra aqui, parece ser, tá? Eu vou utilizar... Eu tô utilizando uma cor... Tinta acrílica. Pode ser PVA. Eu só não gosto de usar de tecido. Por quê? A de tecido, na hora que você aquece, ela fica um pouco esfarelenta. Como ela é elástica... Então, você aquece ela, você cai tudo. Eu tô usando a cor magenta, tá? Então, vamos lá. Coloquei um pinguinho de tinta aqui na minha bandejinha. Molho o meu pincel. Um pincel tipo broxinha, tá? Pode ser estilo pitular. Tiro o excesso pra não fazer lambança lá no meu... Deixa eu colocar essa esponja pra cá. Pra não fazer lambança no meu extenso. Aqui, eu só vou demarcar, ó. Vou puxar. Só fazer uma sombrinha aqui, tá? Bem de levinho. Porque essa é a marcação da flor principal. Ó. Só assim ela já fica linda. Né? Verdade. E aqui, ó. Com a mesma tinta, ó. Eu venho só demarcando. Vou colocar as pétalas pra você põe, né? São seis pétalas pra cada flor, tá? Pra você ver como é bem rapidinho. Eu acho que a parte mais demorada aqui é cortar. Ó. Eu carrego um pouco mais o pincel aqui. Ó. Isso aí. Não, tudo é bem. Tudo bem, meu amor? É tudo de EVA. Tudo de EVA. E eu tô ensinando a fazer uma tulipa aqui. Vem ver. E a tulipa é uma queridinha. Não adianta, né? Ó. Carrego um pouco mais aqui. Vem. Aquela se quer bem forte. É. Aquela eu fiz em outra cor. Ah. Aquela ali eu fiz no... Ai, esqueci o nome certinho da cor. Marsala. Ela não vem como Marsala. Ó. Não tem problema se uma ficar mais forte, se uma ficar mais fraca. Porque na natureza, né? A gente sabe... Nada é perfeito. Nada é perfeito na coloração. Isso. É perfeito. O Senhor trabalha de outra forma bem. Exato. O Senhor é tão perfeito que Ele faz a perfeição pra gente, né? E a gente nunca observa a perfeição que Ele faz. A gente tem que olhar tudo com outros olhos, né? E agradecer por você tá vendo. Então, ó. Seis pétalas. Tá. Aqui, você tem três tipos de estampas. Tá. Quando você for montar uma flor, você faz as seis iguais, tá? Tanto essa, quanto essa. Escolhe uma. E aí, como você vai fazer um buquê, cada uma você faz de um jeito pra ficar bem bonito. Então, ó. Posiciono aqui, ó. Eu vou fazer essa. E aí, você carrega um pouco mais da tinta, tá? Pra ficar bem marcado. Ó. É bem facinho de fazer. E outra, você pode fazer o fundo de uma cor e aqui de outra. Olha. 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 Aqui eu vou fazer outra pra vocês verem, tá? Então, como ela é pequena, ela não vem com aquela demarcação dos furinhos, tá? E aqui, ó. Carrega um pouco mais de tinta. Claro que eu tiro um pouco do excesso. E, ó. Aqui eu tô fazendo as três estampas só pra vocês verem a diferença, tá bom? Olha. É uma... Você não sabe qual você faz. Porque eu tô mudando, né? Fica maravilhoso, ó. E aqui eu vou fazer a outra estampa. E aí, pra quem monta arranjo, é sensacional porque ela já tem a folha. Ela já manda a folha tudo prontinho pra você montar um arranjo. Então, ontem que eu fiz aquela folhagem. Eu fiz uma folhagem tão linda ontem, maçã. É mesmo? Pra fazer cachepó, pessoal. Aí, pra ter como uma segunda renda. Vende super bem. Fica lindo. Olha, olha isso. Você vê, só assim já tá bonito. Então, você já tem mais uma opção pra você deixar ela lisa. Toda lisa. Um pouco mais mescladinha. E usar as outras três estampas. Aqui, eu vou recortar. E eu quero mostrar pra vocês um jeito que eu faço o frisado. O meu frisado é um pouco diferente. Tá? Aqui, eu não vou cortar porque é um pouco demorado. Por conta desses... Vou cortar uma só pra vocês verem, tá? Então, aqui, ó. Sempre cortando. Abre bem a tesoura do fim até o começo da lâmina. Pra não ficar aquele EVA picotado. Aqui, você já pode fazer um picotadinho, ó. Não precisa respeitar, né? Perfeitamente. É, ó. Aqui, você vai fazendo os cortezinhos. Então, na verdade, aqui, o que demora mais é essa parte do cortado. Porque como ela é crespinha, você mesmo pode ir fazendo, vamos dizer, o seu crespar. Tudo EVA, gente. E eu tô amando os extensos da Jana. Em primeiro momento, ela sabe assim, que eu fui um pouco resistente, sabe? Aí, depois, gente, que eu comprei o das orquídeas, eu falei... Eu me apaixonou, né? Eu falei, não, gente. Isso aqui é muito... Ó. Então, eu cortei, tá vendo? Ela toda, ó. Quando você cortar todas as suas pétalas, você junta, tá? Suas pétalas. Gente, lembrando que... Depois que você cortou, você vira aqui, ó. Ao contrário. E dá uma pincelada de tinta. Porque a montagem dela, ela vai mostrar o outro lado, tá? Então, aqui, ó. Você dá uma coloraçãozinha nela. Você puxa a cor, tá? Porque na hora que você montar, então, essa parte vai ficar por dentro. O mesclado que vai aparecer por fora. É ao contrário, tá? E aqui, você vai juntar todas as suas pétalas que você cortou, tá? Faz um montinho aqui. Com o pincel bem seco, você vai pintar toda a lateral. Pra tirar aquele branco, né? Não ficar na hora da montagem com a borda branca. Então, você disfarça bem, tá? Pinta tudo, tá? E agora aqui, a gente vai fazer o quê? Bolear. Esse é o grande segredo. Eu tô usando aquele maiorzinho, amarelo. Só que como essa daqui é AP, eu vou usar esse tamanho menor. Pra ela ficar um pouco mais pôncava, tá? Não ficar tão aberta. E olha aqui. Vou pegar minha esponjinha. Pode ser a esponjinha de lava-louça, tá? Vou aquecer. Com a chapinha, pode ser no ferro. Eu gosto muito da chapinha, porque você aquece bem de um ladinho certo. Pra fazer um vinco. Então, como a minha estampa é pra fora, eu vou colocar assim. Eu vou aquecer um lado, a metade da pétala. A metade da pétala. Vai se tá quente. Tá quente. Tá desligada. Tá funcionando, meu jupinho? Ainda bem que ela esquenta super rápido. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer de um lado. Vou bolear. Aquecer do outro. E bolear. Por quê? Ela vai ficar bem pôncava dos dois lados. E vai dar uma sombra de friso no meio. Fica muito bonito. E você pode também fazer com a lisa. Tá? Ó, já aqueceu. Então, aqui, ó. Eu aqueço na chapinha. Eu gosto de fazer na chapinha, porque você aquece certinho a metade. No ferro, vai ser difícil você aquecer retinho, né? Então, usa a chapinha de cabelo. E aqui eu venho, ó. Emboleador. Isso. Ó. E vou fazendo esse movimento. Não é esfregar, tá? É rodando, ó. Vou aquecer o outro lado. É muito legal essa técnica. E, ó. E outra coisa, gente. Não deu certo. Puxa vida. Não consegui fazer. Aquece novamente e tenta. Lembrando que o EVA é um material que a gente consegue modelar ele de diversas formas e várias vezes. Ó. Aqui, como ele é escuro, tá vendo? Ele não aparenta. Mas se você passar o dedo aqui, vocês vão sentir, ó. Que tem um ponto. Então, quando ela é cor clarinha. No rosinha, no branco. Ele aparece esse vinco aqui no meio. E fica super bonito. Se eu fizer com o boleador maior, ele vai ficar menos fechadinho. É, ó. Aí você vai ver que é isso. Se você quiser uma flor mais aberta, pra mostrar os pestilos. Como se ela tivesse uma tulipa bem aberta. Porque, assim, gente, no verão, a tulipa, ela abre bem, né? Ela não fica fechadinha assim. Então, se você quiser uma flor mais aberta, você usa o boleador maior. Aqui eu vou fazer todas as pétalas. E pra colar, eu colo com a cola quente mesmo. Porque, pra mim, eu me adaptei muito com a cola quente, sabe? E eu acho prático. Mas pode usar a instantânea. Não tem problema. O bom da cola quente, no início, se você colou errado, você aquece um pouquinho. E ele já descola, né? Então, você consegue colar e descolar. A cola instantânea colou. Ficou, né? Se vocês quiserem ver direitinho de cima, gente, entra lá no Instagram, ó. Artesanato na rede, Andréia Bassan. Tá gravando tudinho aqui. Ela é a minha câmera girl hoje. Essa poderosa lindeza. Que até sonhei com ela falando assim. Oi, Dani! Tudo bem? Desse jeito mesmo. Com a energia. Eu falei, gente, acordei hoje. Acordei com a baçã no meu sonho. Engraçado, gente, que quando a gente aquece, a cor muda. Olha isso. Tá vendo? Ela abre e ficou bem mais bonito, né? Aí, eu tenho uma super dica. Quando você vai aquecer, você vai fazer uma coloração escura. Pra não ficar aquelas ranhuras, sabe? Tipo, craquelado. Você pode usar a mesma tinta. Você borrifa ela com água. Tá vendo aqui? Ficou craqueladinho? Sim. Você vai borrifar a sua tinta com água. Vai pegar um pincelzinho menor. Deixar ela bem aguadinha. E vai passar assim, ó. Então, nessa hora que você passa assim, ele some todo esse craquelado com a mesma cor, tá? Então, não tem erro. E agora, a gente vai montar. Aí, o que eu faço? Eu pego um arame, tá? Um arame encapado. Esse aqui tem aproximadamente uns 20 centímetros. Eu faço uma bolinha grande de biscuit aqui. Aqui, eu não vou fazer porque eu não sei o que o biscuit. Vou fazer só uma voltinha, tá? Pra vocês verem. E eu utilizei o pistilo preto. Faz uma bolinha de biscuit grande, tá? Não precisa ser tão pequeno. Grande. E aí, você vai fazer um cortezinho em quatro no meio. Então, vai ficar como se fosse um cotonete maior, tá? Aqui, ó. Eu vou pegar quatro. Esse, como é cabeça dupla, eu tô pegando cinco pistilos, tá? E vou dobrar ao meio. Vou dobrar ao meio. Pego o meu cotonete lá de biscuit, né? Como ele vai estar com a cabecinha lá de biscuit, eu deixo um pouco mais alto aqui, branco, tá? Ou, se você quiser, um pistilinho amarelinho, tudo bem. Tá? Aqui, eu faço uma colagenzinha com a própria cola quente mesmo. Se for o pistilo de cabeça única, independente, vocês vão colocar... Aí, vocês vão ter que colocar dez, tá? Pelo menos. Por quê? No meio da tulipa... Deixa eu ver se... Aqui, ó. O cotonetezinho e os pistilinhos pretos. Põe aqui pra mim. Dá pra ver? Tá escuro, né? Dá pra ver. Dá pra ver. Então, é esse miolo que a gente vai fazer no meio. O cotonete no meio e os pistilinhos pretos, aí vocês abrem bem. Esse aqui é um jeito mais fácil, assim, rapidinho de a gente fazer pistil, tá? Quando vocês forem fazer arranjo, aí tem as aulas da Jo, ela ensina a fazer... Tudo bem, meu amor? Ela ensina a fazer o pistilo específico da tulipa. Então, pra quem faz arranjo, é muito legal você já fazer um trabalho diferenciado. Aqui, ó. E como que a gente vai colar? Eu vou colar três, depois as outras três, e aí que eu vou aramar, tá? Então, aqui, ó. Só um pinguinho de cola instantânea. Instantânea é o elemento que vocês usarem depois que vocês aprenderem a fazer a flor. No começo, é bom usar cola quente, porque, como eu disse, dá pra descolar, tá? Então, ó. Um pinguinho só de cola aqui na lateral, ó. Um pinguinho, gente. E veio com a pétala, ó. Metade. Metade. Tá? E aqui, ó. Ó a dica. Aí, eu colei, esfriou, puxa vida, colei errado. E agora, o que que eu faço? Eu limpo o meu bico da cola quente, limpo com palinho. Eu venho aqui, ó. E venho descolando com o próprio bico da cola. Tá. Que vai aquecendo. Sem apertar a cola. Então, eu consigo descolar sem estragar a minha pétala. Então, esse é o macete de fazer a flor no início, tá? Ó. Não arranquei a tinta. Por quê? Se você puxa de uma vez, rasga e já era a tinta, né? Então, aqui, ó. É uma gotinha, pra ela não ficar, como a Vivian diz, a Vivian é minha ajudante. Você conheceu ela? Sim. Ela fala, eu não gosto da cola quente, porque fica parecendo o guspe. Aqui tá parecendo, porque eu descolei e colei novamente. Como vai ficar por dentro, não tem problema, tá? Ó, um pinguinho só. É uma gotinha. Ó. E aqui é onde eu vou fechar. Aqui, ó, eu já olho o tamanho do buraquinho que eu vou deixar. Tá vendo? Show. Põe o dedo por dentro, só pra fazer meu apoio. Já meço ali, pra não deixar um buracão. Porque senão, você vai ter que fazer um pistilho muito grande, pra ele não escapar, tá? Então, eu deixo ele miudinho aqui, ó. Passo a cola, um pinguinho, certo? Aí, aqui, eu vou só intercalar. Uma gotinha no fundo. Uma gota, gente, ó. É uma gota. Coloquei. Segurei bem lá embaixo, tá? Uma gota. Pra você ver que você não tem muito gasto já com cola, né? Coloquei. E usa uma marca boa, gente. Usa a marca conhecida, tá? Não usa essas sem nome, não. Faz muita diferença a marca da cola. Faz muita diferença. Faz muita marca da cola, gente. Ó, você vê que aqui ela nem fica babando, fazendo fio, né? Essa daqui é a da Tecbond, que eu tô usando, tá? Tecbond é top. É, eu sempre compro dela, porque... Tecbond é maravilhosa. Ela não amarela, ela não mancha. Ó. Flor pronta. E aí eu venho com o meu pistilo. Coloca lá dentro. Aqui sim, eu recomendo dar um pinguinho com a cola instantânea, tá? Como aqui eu não tenho a instantânea, eu vou fazer com a quente. Mas usa a instantânea, porque quem olhar lá de dentro não vai ver resto de cola. Claro, amor. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar... Corra aí. Um segundo. Vai ficar coladinho, ó. E os pistilinhos lá dentro. É, claro que tá faltando o botão branco, porque aqui eu não tenho a massa de biscuit, tá? Tá. E aí aqui eu já venho com a fita floral pra fazer o acabamento. Lembrando que a fita floral você tem que dar uma esticadinha pra ativar a cola. Quando tiver o botão de biscuit, aqui ele fica bem mais fixo, tá? Porque como ele é um cotonete grande, você vai ver que ele vai ficar bem fixo. E aqui você dá várias voltinhas pra fazer o caulezinho ficar um pouquinho mais grosso, igual aqui. Todas as flores que eu utilizo nos bolos, todas são de EVA. Todas. Tá? Colinha. Colinha. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó.